Aplausos Aplausos Zuraz o teu acaso Vem marcado em cartas de taron Meu amor Isto é amor De cartas claras Sobrem a mesa É tu Sinto o destino Que surpreende E me preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas, estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você nem a ostensão Não sei o que eu vou ter Agora eu preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a metrata É assim Sinto o destino Que surpreendeu E nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a metrata É assim Sinto o destino Que surpreende E nos preparou Que surpreende E nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava aqui Que surpreende Que surpreende Que surpreende A fala Que surpreende Que surpreende 아니면 Vem 밀 Obrigada.